Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo aula vou ensinar a fazer este suplê em crochê. Fiz de duas cores, mas quem quiser pode roser todo da mesma cor. Ele tem um tamanho de 36 cm. Ele é muito fácil e muito rápido de fazer. Antes do passo a passo, peço para que se inscreva no canal. Agora vamos aos materiais para confecção. Para o meu suplá, vou utilizar o barbante azul turquesa, 600 gramas, fio 6. E para a última carreira do meu suplá, a borda, vou utilizar o barbante verde água claro, 600 gramas, fio 6 também. E a agulha, 3,5. Para dar início, primeiro faço o anel mágico. E vou subir três correntinhas para meu primeiro ponto alto. Faço mais uma correntinha de espaço e dentro do anel mágico faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço e mais um ponto alto dentro do anel mágico. Uma correntinha de espaço e vou fazendo assim até ficar com 12 pontos altos com uma correntinha de separação. Todos dentro do anel mágico. Feito os 12 pontos altos, vou puxar a sobra de fio para fechar os pontos da base. Depois do ponto alto, faço uma correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Faço três correntinhas para meu primeiro ponto alto e no mesmo ponto de base faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, salto a correntinha de base e no próximo ponto alto faço dois pontos altos juntos. Uma correntinha de espaço, salto a correntinha de base e no próximo ponto alto faço dois pontos altos juntos. e vou fazer assim por toda a volta, dois pontos altos para cada ponto de base, todo separado por uma correntinha. Vou dar seguimento aqui e quando eu estiver chegando no fim da carreira eu já volto. Terminando aqui minha segunda carreira, depois desses dois pontos altos faço uma correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Para a próxima carreira eu faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, vou no próximo ponto alto de base, no segundo e faço dois pontos altos juntos. Ficando com três pontos altos. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto alto faço um ponto alto. E no segundo ponto alto de base faço dois pontos altos juntos. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto alto faço um ponto alto e no próximo, que é o segundo ponto alto de base, faço dois pontos altos juntos. E vou fazendo essa carreira toda dessa forma. Um ponto alto no primeiro ponto de base, dois pontos altos no segundo ponto de base. Eu faço ficando com três pontos altos, todos separados por uma correntinha. Vou dar o segmento aqui, quando eu estiver chegando no fim da carreira eu já volto. Terminando aqui minha terceira carreira, depois dos três pontos altos vou fazer uma correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, ou no próximo ponto alto faço um ponto alto. Vou no último ponto alto de base, no terceiro e faço dois pontos altos juntos, ficando com quatro pontos altos. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto alto, no primeiro de base faço um ponto alto, no segundo da base faço um ponto alto e no terceiro faço dois pontos altos juntos. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto alto faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo dois pontos altos juntos. E vou fazer essa carreira toda dessa forma. Um ponto alto no primeiro ponto de base, um ponto alto no segundo ponto de base, e no terceiro ponto de base, o último, faço dois pontos altos juntos. No total, são sete carreiras. Já estou na minha quarta, quando eu finalizar, vou fazer mais três. Todas fazendo a mesma repetição. Lembrando que na primeira carreira foram 12 pontos altos separados por uma correntinha. Na segunda, foram dois pontos altos para cada ponto de base separado por uma correntinha. Na terceira, um ponto alto sem aumento e um ponto alto com aumento no último ponto de base, ficando com três pontos altos. Na quarta, que estou agora, são dois pontos altos sem aumento e um ponto alto com aumento. Na quinta, será três pontos altos sem aumento e um com aumento. Na sexta, quatro pontos altos sem aumento e um com aumento. E na sétima, na última carreira que vou fazer assim, será cinco pontos altos sem aumento e um com aumento. Todos os aumentos, os dois pontos altos juntos, será feito sempre no último ponto de base. Vou dar seguimento aqui, e quando eu estiver na minha sétima carreira, eu já volto. Terminando a minha sétima carreira, feitas, como havia dito, aumentos somente no último ponto de base. E na sétima carreira, ficando com cinco pontos altos sem aumento e um com aumento. No total, sete pontos altos. Vou finalizar essa carreira aqui, depois dos sete pontos altos, uma correntinha. Salto a correntinha de base e vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto, no terceiro. Faço uma correntinha de espaço, salto o ponto alto e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, salto o ponto alto, no próximo, no último aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, salto a correntinha de base e no próximo, o primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, salto o ponto alto e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, salto o ponto e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, salto o ponto e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, no próximo, um ponto alto. E vou fazer essa carreira toda dessa forma. Faço um ponto alto no ponto de base, uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. E onde tem correntinha, salto a correntinha de base. Vou no segmento aqui e quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Terminando a minha oitava carreira, fiz ela como no início. Saltando pontos altos e correntinha. E depois desse ponto alto, faço uma correntinha de espaço, salto um ponto e no próximo, no último, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base e vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Para a próxima carreira, vou caminhar com ponto baixíssimo dentro desse espaço de uma correntinha. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto no mesmo espaço. Faço duas correntinhas, mais dois pontos altos, todos no mesmo espaço de uma correntinha de base. Ficando assim um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sem fazer correntinhas, vou saltar esse próximo espacinho de uma correntinha entre um ponto alto e outro. E no próximo, faço o leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Novamente, sem fazer correntinhas, salto esse próximo espaço de uma correntinha e no próximo, faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Novamente, sem fazer correntinhas, salto esse espaço de uma correntinha e no próximo, faço o leque novamente, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E vou dar seguimento fazendo essa carreira toda dessa forma. Faço o leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no espaço de uma correntinha de base. Sem fazer correntinha, salto o próximo espacinho de uma correntinha e no próximo, faço novamente, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou dar seguimento e quando estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Terminando aqui minha nona carreira de leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E depois desse leque, vou saltar aqui o próximo espaço de uma correntinha e no próximo, faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E depois desse leque, sem fazer correntinha, vou saltar esse próximo espaço de uma correntinha e vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Pra minha próxima carreira, vou caminhar com ponto baixíssimo até dentro do leque, nesse espaço de duas correntinhas. Faço três correntinhas pro meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto dentro do leque. Duas correntinhas, mais dois pontos altos, ficando leque sobre leque. Faço uma correntinha de espaço, vou aqui entre um leque e outro, nesse espacinho, e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou para o meu próximo leque, nesse espaço de duas correntinhas e faço leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma correntinha, vou entre um leque e outro da carreira anterior e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou no meu próximo leque e faço um leque sobre leque novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E vou dar o segmento a essa carreira fazendo assim. Leque sobre leque, uma correntinha, faço um ponto baixo entre um leque e outro da carreira anterior, uma correntinha e leque sobre leque novamente. Vou fazendo aqui, quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Terminando a minha décima carreira, vou aqui depois do leque fazer uma correntinha de espaço, faço um ponto baixo entre um leque e outro da carreira anterior, vou fazer uma correntinha e vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque nesse espaço de duas correntinhas, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto no mesmo espaço. Duas correntinhas, mais dois pontos altos, ficando leque sobre leque. leque sobre leque. Faço uma correntinha, vou saltar essas correntinhas de base e esse ponto baixo, e vou no meu próximo leque e faço leque sobre leque, de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ficando leque sobre leque. Uma correntinha, salto essas correntinhas de base e esse ponto baixo, no meu próximo leque, faço leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E vou dar seguimento fazendo essa carreira assim, será leque sobre leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma correntinha, salto as correntinhas e o ponto baixo de base, e já vou no meu próximo leque e faço leque sobre leque novamente. Ficando leque sobre leque, separado por uma correntinha. Vou fazendo assim até o fim da carreira e já volto. Terminando aqui minha décima primeira carreira, de leque sobre leque, separado por uma correntinha. Vou finalizar aqui depois do leque, fazendo uma correntinha, saltando essas correntinhas de base e o ponto baixo, e prendendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Vou caminhar com ponto baixíssimo até dentro do leque, nesse espaço de duas correntinhas, e vou fazer uma correntinha para cortar o fio que eu vou trocar de cor. Quem quiser pode utilizar a mesma cor e dar seguimento da mesma forma. Vou fazer o arremate deste fio, e já venho com a outra cor para terminar o meu supply e fazer a última carreira. já estou aqui com a minha outra cor de fio, escolhi a cor verde, água, claro, vou fazer um nó, vou em um desses leques e vou prender o fio. vou fazer três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Lembrando que quem quiser fazer da mesma cor, pode dar seguimento e fazer da mesma forma. Depois das três correntinhas, vou fazer mais seis pontos altos no mesmo espaço, dentro do leque, ficando com um total de sete pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Depois dos sete pontos altos, não faço correntinha, já vou nesse espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, vou para dentro do leque e faço sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, sem fazer correntinha, vou nesse espaço de uma correntinha entre um leque e outro, e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, vou para o meu próximo leque e faço sete pontos altos. E vou fazendo a minha última carreira do suplá dessa forma. Sete pontos altos dentro do leque, sem fazer correntinha, faço um ponto baixo no espaço de uma correntinha entre um leque e outro. Sem fazer correntinha novamente, vou para o meu próximo leque e faço sete pontos altos novamente. E vou dar seguimento a minha última carreira do suplá, e já volto quando estiver chegando no fim da carreira. Terminando aqui a minha última carreira, feito como no início, sete pontos altos dentro do leque, e um ponto baixo entre um leque e outro da carreira anterior. Agora faço sete pontos altos nesse último leque, depois do ponto baixo. Depois dos sete pontos altos, vou finalizar minha carreira com um ponto baixo entre um leque e outro da carreira anterior, e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Faço uma correntinha para cortar o fio. Agora eu vou fazer o arremate deste fio e já volto com o meu suplá finalizado. Com todos os fios arrematados, o meu suplá já está pronto. Lembrando que pode fazer todo da mesma cor, eu optei por usar uma outra cor na última carreira. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.